E de portanto, fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. E eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é nossa maior esperança. Mateus 28, 19 e 20. E o trabalho aqui na Associação Central Paranaense está a mais de mil. Tudo porque respondemos a um chamado do Mestre e de pregar o Evangelho. E é por isso que nossas atividades estão centradas em um plano de ação para pregar a todos. Inaugurar 15 novas igrejas em 2013. E tudo começa com comunhão. Cada membro e cada pastor é estimulado no primeiro momento do dia a ter um encontro com Deus. O Seminário de Enriquecimento Espiritual tem dado certo por aqui. Porque a comunhão é a base de tudo o que acontece na ACP. E nossa Aliança de Fé tem sido motivo de muita alegria. Porque ela reconectou cada membro com a alegria de contribuir para a missão da igreja. Só que toda essa motivação precisa ser canalizada e bem treinada para que alcancemos os nossos objetivos. E é exatamente aí que as nossas capacitações desempenham um papel fundamental. Os mutirões de treinamento ganharam destaques e junto de jovens, mordomia e anciões deram um certo para o trabalho. E para pregar, nós não temos limites. Pode começar até bem cedo. Nossos jovens sabem disso. E abraçar o evangelismo. O Projeto Mel, com as mulheres evangelizadoras, já recrutou centenas de missionárias. Cuidado e carinho que também é visto no atendimento social pela ASA. Nós aqui damos o sangue literalmente. E o estilo de vida cristã segue em uma grande festa espiritual. E com esse vigor missionário todo, não há como esquecer. Em Cristo somos uma única família. E você sabe, famílias se ajudam. E festa que é festa, tem que ter convite. E é isso que fizemos o tempo todo em nosso evangelismo. Estamos investindo em classes de discipulado. Sabes por quê? Porque os pequenos grupos, as classes bíblicas, as duplas missionárias, se estão envolvendo nesse projeto da igreja. E você me pergunta, pastor, dá certo isso? Eu posso te dizer por experiência própria. Que em minha igreja, onde implantamos o ciclo do discipulado, nós tivemos os melhores primeiros anciãos formados. Anciãos formados. Temos os melhores recepcionistas, diretores da escola sabatina. E isso dá certo. Nós temos mais de 380 grupos investindo em classes do discipulado. Estamos preparando discípulos para a eternidade. Cuidamos do nosso território sem deixar de ter os projetos da igreja na América do Sul. Aqui na Central Paranaense, o nosso compromisso é salvação e serviço. Conhecer os projetos desenvolvidos pela Associação Central Paranaense foi muito gratificante. Porém, participar deles é muito mais relevante e saboroso. Como membros da igreja, nós temos uma missão. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus a cada pessoa, a cada criatura deste mundo. Deus nos deu essa missão. Por isso, a nossa maior alegria é participar, neste ano de 2014, no projeto Cada Um Salvando o Mundo. E motivos não faltam para comemorarmos. Este é o momento de louvarmos a Deus por nossos pastores e por suas igrejas vivas. Momento de olhar para trás e ver o quanto crescemos. Isso não nos faz melhores, só mais servos. Neste ano, falamos mais alto e com mais força, através de meios modernos de comunicação. Utilizamos tudo o que temos à nossa disposição. Temos a alegria de ver a nossa família aumentar. Por isso, celebremos a Deus por esta bênção. Ide é a nossa missão. E a maneira de responder ao chamado é continuar fazendo discípulos. Espalhando a esperança com comunhão, relacionamento e missão. A minha esperança é poder contribuir para ver Jesus voltar. E a minha maior esperança é poder ver Jesus voltar. A minha maior esperança é trabalhar para ver Jesus voltar. Minha maior esperança é ver a Cristo voltar logo. E a nossa maior esperança é ver Jesus voltar. E a minha maior esperança é ver Jesus voltar. E a minha maior esperança é trabalhar para ver Jesus voltar. A minha maior esperança é ver Jesus voltar. A minha maior esperança é ver Jesus voltar. E a nossa esperança é ver Jesus voltar. A minha maior esperança é ver Jesus voltar. A minha esperança é ver Jesus voltar. E a nossa maior esperança é ver Jesus voltar. Essa é a minha esperança, ver Jesus voltar.